E aí, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um pão de Natal. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que os ingredientes estão aqui no primeiro link da descrição, que é lá no nosso site www.cozinhadazueira.com E já aproveita, se inscreve no canal e deixa aquele like, porque tem muito vídeo de Natal vindo por aí. Chega de enrolação e vem comigo no detalhe! Primeiramente você vai colocar a farinha no bowl. Se você for fazer na batedeira, já coloca no bowl da batedeira. Se você for soar na mão, coloca na vasilha que você for soar. É muito importante que você não aqueça muita água, porque senão ela pode matar o seu fermento. Agora a gente vai fazer a esponja. E você tem que colocar um pouquinho de açúcar, porque é ele que vai fazer ativar os fermentinhos. Ah, e a esponja vai ficar por 10 minutos. Agora a gente vai separar a gema da clara. E não joga a clara fora, porque tem muita dica lá no meu TikTok de como reaproveitar. E eu já fiz até uma reaproveitando a clara. Então dá uma checada lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Essa essência já ensinou, está aqui no card. Se você estiver fazendo como eu, na batedeira, deixa bater aí por uns 15 minutos. Se você estiver sovando na mão, até o ponto de véu. Rafael, ponto de véu? O ponto de véu é quando você consegue abrir a massa, ela fica transparente e ela não rasa. Bateu a massa, agora a gente vai descansar ela até dobrar de volume. É muito importante untar a sua forma com bastante óleo, para que a sua massa não grude. E uma dica, se você quiser colocar além das frutas cristalizadas, você pode complementar com curva passas e nozes. Aqui eu resolvi fazer ele porcionado, mas nada te impede de fazer uma massa única. Na gema eu quis trazer um pouquinho de gosto de essência, mas fica a seu critério colocar ou não. Mais uma dica bacana, coloca um pouquinho de água ou pode colocar açúcar. Tá na hora de assar. Vamos levar ao forno a 180 graus, já pré-aquecido. E se o seu forno for elétrico, assim como o meu, coloca só na parte de baixo. Ah, se você for utilizar o dourador, cuidado para não fazer igual eu. Acho que eu dei uma emocionada e acabou durando demais. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Cozinha da Zoeira, também comento o que você achou desse pão. E se fizer, não esquece de mandar a sua foto lá pra gente no arroba Cozinha da Zoeira. E fora isso, vem comigo.